Olá pessoal, bom dia. Bom, esse vídeo aqui é apenas para falar um pouquinho, para vocês deixar alguns esclarecimentos, que eu já estou há bastante tempo sem gravar os tutoriais de publicar aqui no canal. Peço desculpa para você que é meu inscrito. Eu tive um problema com a placa-mãe de computador, o computador está funcionando, mas a placa não está como no início, como eu comprei e montei o meu computador. Se você não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se aqui, clicando em inscrever-se. O canal tem poucos inscritos, 1.611 inscritos, e eu tenho notado que o canal não está muito ativo, não está tendo um retorno muito bacana para mim, ele não está tendo uma interatividade muito boa entre mim e entre vocês que são meus inscritos. Eu venho publicando alguns vídeos de animações nas minhas playlists de animações e modelagem 3D, e eu estou vendo que tem poucas visualizações e não tem quase nenhum like, ou melhor, nenhum like, e não tem nenhum compartilhamento, não tem nada, nenhum comentário vindo da parte dos meus inscritos, se o vídeo está bom, se precisa melhorar, se está uma porcaria, se não está. Isso é bom vocês estarem comentando e estarem ajudando aí e também solicitando tutoriais, tanto de CorelDRAW, X6, tanto de Blender 3D, ao que eu vou fazer uma série de mini cursos gratuitamente para vocês também, de Blender 3D, para fazer esse tipo de trabalho aqui, esse tipo de animações que eu venho postando no meu canal. Então uma delas eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, deixa eu ver aqui o tempo, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, as últimas animações que eu venho postando no meu canal. Eu vou clicar aqui em playlist, se você quiser assistir tutoriais de CorelDRAW, você clica aqui na playlist tutoriais, CorelDRAW, X4, X6. Eu vou clicar aqui em animações e modelagem 3D, nessa playlist. Reproduzir tudo, eu vou dar uma pausa aqui. No caso aqui o personagem com uma gravação de voz, aqui ele está falando com a voz sincronizada com o Bake Sound to F Curve, que é uma edição, é uma ferramenta que o Blender tem de sincronizar o áudio com qualquer tipo de objeto, desde a fala do personagem, o objeto se movendo ou se contorcendo de acordo com a música tocada. Então nessa playlist aqui, foram alguns vídeos que eu postei essa semana e venho postando quase todos os dias vídeos no meu canal. Poucas visualizações e zero curtida e zero negatividade. Se tiver curtida, melhor. Negatividade não, né pessoal? Pô, o vídeo está bacana, pô, vocês tem que ativar o vídeo e é sacanagem, né? Então eu vou aumentar aqui só para a gente poder acompanhar o vídeo. Isso aqui foi uma animação base que eu fiz. A sincronização dos lábios foi feita com o Bake Sound to F Curve, como eu falei antes. Esse aqui é um personagem meu, chamado Bolinha Green, aonde eu comecei ele, esse personagem, iniciei ele apenas fazendo meus testes de aprendizado de animação pessoais mesmo, nada profissional. Eu fiz essa bolinha, né? Com o olho assim. Ela não tinha essa evolução toda, 3D e tal, né? Essa iluminação de cheiro, esses efeitos aqui e tal. Eu fiz ela 2D mesmo no Flash, fiz algumas animações ao qual eu fui perdendo com o decorrer dos estudos. Eu fui excluindo, o computador foi dando problema, o computador velho, e aí eu fui perdendo. No meu canal tem algumas animações dela aí, se vocês quiserem ver na playlist chamada de Flash. Acho que é Flash MX, não sei, tem algumas animações dessa bolinha aí. É básica, mas é a animação dela. Ela não é o design final, tá? Eu tenho o design dela final lá no meu Facebook, ao qual eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então esse aqui foi uma animação básica, usando técnica de Shape Keys e Bake Sound to F Curve para sincronizar o áudio da minha fala com a boca do personagem. Eu vou passar para o próximo vídeo aqui. Demorando um pouquinho a carregar. Eu vou tirar o áudio aqui para não me atrapalhar. Esse aqui foi um personagem que eu fiz aí também, essa semana que passou, usando a técnica de Shape Keys para sincronizar a fala do personagem com a boca dele. É o mesmo procedimento, Shape Keys com F Curve. E depois eu dei um bake do F Curve para carregar o som aqui. Em breve eu vou estar fazendo uma série de mini cursos, ensinando a vocês como fazer esse tipo de animação, onde vocês vão conseguir colocar qualquer tipo de fala na boca do personagem de vocês. Pode ser qualquer tipo de personagem. Pode ser humanos, pode ser robôs, como esse daqui. Pode ser qualquer tipo de personagem ou objeto. Então esse aqui foi mais ou menos um esquema de como foi feito o processo desse tipo de fala. Agora eu vou mostrar para vocês o personagem falando. Pronto. Aqui no meu canal. Deixa eu ver se é ele. Está aí. Aqui ele está falando para curtir esse vídeo, para inscrever no canal e tal. Só que vocês não tem como ouvir o áudio do personagem. Foi o mesmo procedimento que eu fiz. Lembrando que essa técnica de bake sound do F Curve e de Shape Keys, para fazer os objetos acompanharem o som, ele funciona tanto para objetos, cubo, esfera, equisfi, a cabeça do macaco chamado Suzane, qualquer tipo de objeto, mesh, tanto grupo de vértices como objetos mesh em geral, vocês conseguem fazer com que ele se movimente de acordo com o som. Claro que não é tão fácil de fazer, porém não é tão difícil. Essa é a minha conclusão que eu cheguei. Eu assisti alguns tutoriais americanos e eu tentei colocar em prática. Aqui é OpenGL Render. Então eu fui colocando em prática e treinando e fazendo as minhas versões aí, postando aqui no meu canal. Eu espero que depois desse vídeo tenha um retorno bacana de vocês aí, que são inscritos no meu canal. Tenha likes, tenha comentários e tal. Tenha um comentário chato do meu canal. Como o canal é monetizado, a gente é obrigado a ver esse comercial chato, né? Esse comercial que dá grana. Aqui foi uma animaçãozinha que eu fiz com Rigid Burning. Foi mil e poucos frames que eu fiz, tá? Para fazer toda essa técnica aqui de iluminação, eu usei composição de Nod, Composite. E eu usei física de Rigid Burning, tanto para fazer a bola descer as escadas, que cara, no caso esse aqui é o Microsphere. Como também para fazer, para fazer aqui, ó, esse ventilador do Exaustor girar apenas com o Rigid Burning. Eu usei um objeto, é chamado de motor, e um objeto que fica fixo na base do Exaustor para poder girar. Ele gira de acordo com o objeto Empty, que é o pai de toda essa animação aí. Então aqui tem alguma recomendação, eu explique em gostei. 2. Inscreva-se no canal. 3. Compartilhe esse vídeo aí. Essa é a colaboração que eu peço de vocês aí. Então isso aí foi a animação que eu fiz essa semana aí também. Uma outra animação aqui é o carrinho do Macaco, que no caso é a Suzane. Para fazer essa roda girar, eu usei Driver. Eu parentei as rodas no carro. Então se o carro andar para trás ou para frente, as rodas vão girar de acordo com o movimento do carro. Passou rapidinho, porque a animação foi rápida. Isso aqui foi um fogo feito totalmente com Displace. Ficou leve, usei um pouco de partículas. E para fazer a luminância do fogo, ficar dando aquela oscilada, como no fogo real, eu usei também o F-Curve para fazer esse tipo de material lá. De iluminação, perdão. Isso aqui foi um disco voador, né, que eu fiz também, animação. Se você quiser saber como foi feita, a breve descrição está aqui, embaixo do vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, ó. Portão de madeira, como se alguém tivesse abrindo o portão. Uma cena tipo de suspense, mais ou menos. Isso aqui é a cena do ventilador. Ventilador, não, perdão. O disco voador. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Tem muito mais coisas aqui na playlist, mas eu não vou mostrar todas, tá? Aí eu vou deixar aí para vocês assistirem por conta própria. Deixa eu ver aqui. Nove minutos e pouco. Agora eu vou vir aqui no meu Facebook, tá? Além do Facebook, tenho aqui o meu G+, aonde eu vou postando também uma série de trabalhos meus, tá? Esse aqui foi o meu último, um dos meus últimos rendas que eu fiz dessa ceninha aqui bacana aqui também. Aí eu vou postando aí, tudo que eu posto aí no meu, de vídeos no meu canal, eu vou postando no meu G+. Esse último trabalho aqui foi um porta-lápis, um porta-lápis que eu fiz, né? Usando o renderizador interno do Blender, eu só uso o renderizador interno do Blender. Eu não gosto do Cycles, tá? Eu consigo chegar em resultados tão bons e tão próximos do Cycles Render, tá? Que é o renderizadores do Blender. Então esse lápis aqui foi feito apenas com cilindro, esse porta-lápis foi feito apenas com cubo. E as configurações do materiais eu fui fazendo aí, através dos meus testes. Então isso aqui são algumas coisas que eu vou postando aqui, tá? Isso aqui é o mesmo vídeo que passou lá, né? Esse aqui é guloseimas com textura procedural. Textura procedural é uma textura interna do Blender, onde você pode fazer diversos tipos de materiais de textura. Alguém está me chamando aqui no meu Facebook. Então esse aqui foi mais ou menos um exemplo de um material tipo bala, chiclete, né? E aqui foi alguma coisa de alguma coisa crocante, um salgado crocante, não sei, doce, crocante, com recheio de chocolate. E aqui está mais ou menos um make-off de como foi feito o espaço para poder chegar nesse resultado. Claro que aqui nesse passo 1, 2, 3, 4, 5 é apenas um resumo do que foi feito. Foi muito mais coisas que foram feitas para chegar nesses resultados aqui, tá? Primeiro, modelagem 3D, que é o processo de construção e modelagem de todos os objetos, desde o recheio, farelo, esse salgado aqui, vou chamar de salgado, até esses objetos aqui que são tudo objetos simples, mas foi modelagem. Modelagem 2D, material SSS, que é aquele sistema de subsurface scattering, acho que é subsurface scattering. Eu não sei pronunciar em inglês, pessoal, peço até perdão aí para vocês. Deixa eu ver o tempo, 11 minutos. Então, eu usei nesses materiais, em todos os materiais, eu usei o SSS, mais textura procedural. 3, partículas ou partículas com emissão para o farelo e as caixas, no caso, esses farelos que estão aqui nesse objeto. 4, iluminação e ângulo de câmera, é fundamental para você conseguir um render com essa qualidade, uma qualidade melhor, dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo no Blender. 5, render final, Blender Render, que é o renderizador interno, aprecie o resultado final, nice job para mim, beleza? É nice job para mim, independente de você gostar do meu trabalho ou não. Então, eu sei o que eu tenho estudado e como eu tenho estudado para chegar no patamar que eu estou chegando. Não é questão de ser orgulhoso, nem querer dizer que eu sou melhor de quem ninguém não, beleza? Então, aqui, essas são algumas coisas que eu vou postando, tá? Isso aqui, tudo que eu postei lá no meu YouTube, eu postei por aqui. Isso aqui também é uma coisa muito bacana, também eu não vou falar muito, né? Para fazer esse tipo de material aqui, fazer uma espécie de quadro quebrando, sei lá, um quadro de vidro, de pedra, porcelanato, né? Eu usei esse pequeno passo, passo a passo de make-off aqui, ó. Grease Pencil, 2, Remapping, 3, Cell Fractoring, 4, Rigid Burning, para chegar nesse resultado aqui. Um outro exemplo de cena também bacana, também, foi esse efeito de teste de luz aqui que eu usei, Compositing Nodding. Eu usei, fiz esse tipo de iluminação aqui, apenas texturizei, modelei essa lâmpada básica aqui, apenas um material de teste meu, pessoal. E aí eu consegui chegar nesse resultado de iluminação aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa para mostrar, esse aqui são do CorelDRAW, ao qual eu também dou aulas também, esse aqui é um pequeno tutorial. Só você entrar aí no meu G+, tá? Você vem aqui no meu G+, depois, deixa eu mostrar para vocês como me localizar. Se bem que lá no meu canal no YouTube, tem lá em sobre, vocês vão poder achar o link que vai te trazer para cá, para o meu G+. Isso aqui é um mockup de... está demorando a renderizar, porque as imagens aqui no G+, fica em alta resolução. Isso aqui é um mockup de objetos que eu também trabalho com personalizados, então eu faço meus mockups aí, para não gastar material de papel, comprar embalagem para fotografar, porque eu não tenho câmera, não tenho nada disso, então eu faço um fotorealismo no Blender 3D, com um renderizador interno. Isso aqui é papel, isso aqui é a caixa porta latinha meant to be, que é aquela latinha para colocar balinhas aqui, né? Aí eu fiz o rótulo da etiqueta para... da etiqueta adesiva para colar na latinha. Inclusive, eu vendo esse arquivo aqui da caixinha, vendo aí numa loja que eu tenho, para se alguém que trabalha com personalizados quiser comprar, eu vendo essa caixinha aí. No caso, o arquivo digital da caixinha onde você vai comprar, e vai trabalhar da melhor maneira que você quiser. Demorando um pouco, 15 minutos. Aqui são os primeiros vídeos que vocês viram lá, e aqui são as últimas imagens que eu fui postando por aqui. Isso aqui foi um render número 2, desse cenário todo que eu desenvolvi aqui. Esse aqui é o número 1, com o efeito de iluminação do sol aqui, a água, né? Eu configurei tudo, toda essa cena. Eu modelei pedra, né? Fiz toda essa deformação da cena aqui. Eu usei várias técnicas para chegar nesse resultado. Eu usei partículas para as pedras emitirem. Eu usei... Composição de nóde para iluminação de fundo. Fui usando várias técnicas para fazer essa cena final. Ficou muito bacana também, na minha opinião. E aqui é ela, de novo, trabalhada mais anteriormente, como se estivesse na areia da praia. É, areia molhada, né? E aqui tem o lodo, parece que o material de concreto ou de rocha estão molhados, né? As pedras estão molhadas. Conforme as ondas jogam a água para a beira, vai batendo nos objetos e vai ficando molhado assim, né? Então, isso aqui foi tudo feito no renderizador interno do Blender 3D. Então, eu vou estar fazendo uma série de tutoriais sobre Blender 3D, desde modelagem de personagem, modelagem básica, texturização, animação e demais coisas aí que eu vou poder tentar ensinar para vocês aí no meu canal. Mas, para isso, eu quero contar com a colaboração de vocês. Inscreva-se no meu canal, né? Compartilhe os vídeos, comente, né? Peça, solicite tutoriais de Blender 3D, de CorelDRAW X6 ou CorelDRAW se você for usuário desse programa. Então, eu peço a sua colaboração. Esse aqui foi um personagem teste que eu fiz só para testar, não tem nada de mistério aqui. E eu fiz esse personagem apenas usando Metabol e depois convertendo em mesh, pintando com textura e paint. Aí, cheguei nesse resultado final aqui desse personagem que também ficou bacaninha também. Um tipo de ursinho aí, sei lá, um ursinho de outro mundo aí, com uma roupinha, com um macacãozinho. E esse efeito de fundo aqui do mundo, né? Do Word, do Blender, foi feito também com textura. Eu até animei esse fundo aqui, não dê essa imagem no personagem falando lá. Deixa eu sair daqui. É, daqui para baixo eu não vou mostrar mais. Vocês vão ver aí por conta própria. Tem mais imagens aí. Mais imagens que eu vou publicando aqui no meu G+. Deixa eu ver se tem o personagem. Não, acho que aqui não tem o personagem. Eu acho que eu coloquei só lá no meu Facebook, ao qual eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, eu vou fechar aqui o meu G+. É, vou minimizar aqui. A senhora está falando comigo aqui e depois eu respondo. É, aqui é o meu grupo Blender Vício, ao qual eu administro. O grupo é fechado. Se você quiser fazer parte do grupo, quiser aprender todas essas técnicas que eu apresentei para você, todos esses trabalhos que eu apresentei para você, trabalhos desse nível ou de nível superior a esse, inscreva-se aqui no grupo. Aliás, participa aqui do grupo. Interaja com todos aqui no grupo. Interaja comigo e com toda, todo o pessoal aqui do grupo que as pessoas vão, os membros, as pessoas vão ajudar você que quer aprender sobre Blender, tá? Então, eu vou postando aqui diariamente no grupo. Algumas pessoas vão postando, algumas pessoas vão interagindo umas com as outras aqui. E aqui foi o personagem falando, ao qual eu mostrei lá no meu YouTube. O personagem está falando. Para animar essas luzes de fundo aqui foi apenas a animação do hoje. Eu usei Bake to Sound F to F Curve também, para animar a boca do personagem. E algumas partes dos movimentos também foi usado com armaduras também, né? No personagem, ossos. E eu animei ossos também com Sound F Curve Edito. Então, foi várias técnicas usadas. Eu usei Shape Keys e usei o Bake to Sound para sincronizar a boca do personagem. Eu também vou ensinar isso aqui para vocês. Basta vocês pedirem. Eu quero aprender. Quero aprender, me ensina a fazer. Se você pedir, se interessar, eu vou produzir. Se você não pedir, não se interessar, eu não vou produzir para você. Eu vou produzir, vou produzir para mim e para publicar no meu canal. Para aqueles inscritos que não colaboram comigo, não interagem, não estão nem aí para mim ou para o meu trabalho, eu não vou fazer. Beleza? Eu não vou passar o que eu sei. Então, isso aqui é basicamente algumas coisas. O grupo é pequeno. O grupo é pequeno, com apenas 919 membros. A interatividade não é tão ativa como nos outros grupos. Mas, eu convido você para participar e fazer parte do grupo aí. Beleza? Então, seja bem-vindo ao Blender Vício. E agora, eu vou fechar aqui. E aqui é o meu perfil pessoal. Deixa eu ver o tempo. É o meu perfil pessoal, onde tem algumas coisas e trabalhos que eu vou publicando todos os dias. Algumas eu só publico aqui, outras eu só publico no YouTube, outras eu só publico no meu G+, tá? Como eu já falei, eu acho que anteriormente para vocês. Então, isso aqui, vou mostrar algumas fotos. Deixa eu ver. Do lápis, eu acho que eu já mostrei. Esse aqui eu não mostrei para vocês, vocês viram lá no G+, isso aqui foi uma última imagem que eu fiz aqui, dia 29 de agosto, mês passado. Isso aqui era uma cena que ia para o lixo e eu acabei decidindo trabalhar nela, também feita no renderizador interno. Todas as minhas cenas são feitas no renderizador interno. Eu não uso Cycles, porque eu não gosto do Cycles, eu gosto do renderizador interno. Então, ficou uma cena bacana também, iluminação, tudo mais, deu um trabalho imenso e eu gostei do resultado final. Se você quiser ver todas as fotos e imagens do meu Facebook, nos álbuns aqui, fica à vontade aí, fuça aí, comenta, curte, faz o que você quiser. Só não zoa, só não negativa nada aí, porque isso é chato, a gente gosta de receber elogios, críticas construtivas e tudo mais. Agora o cara vem falar merda no teu perfil, vem falar isso aqui, eu me pergunto até pela expressão, saiu espontaneamente, então é isso aí. Então, isso aqui são alguns trabalhos, né? Aqui, para eu chegar nesse resultado aqui também, né? Esse resultado aqui, tipo, desses objetos tipo gelatina, tipo, sei lá, né? Eu fiz esse make aqui, tá? No Blender Render, aí tem aqui o Make Off aqui. É lógico que tem mais opções aqui para baixo, configurada para chegar nesse resultado, tá? Aqui em textura também tem, para chegar nesse resultado final. Então, não é só essa parte do Make Off, isso aqui é apenas um básico, que eu deixei, tirei um print aí para mostrar para vocês aí, o melhor. Para publicar aqui no meu Facebook e compartilhar aqui no meu grupo de Blender Vício. Então, isso aqui tem mais imagens. Outra imagem também que eu achei bacana foi esse barril aqui, projeto Argo. Era um projeto que nós estávamos trabalhando com uma equipe até grande, né? Uma equipe de quase 10 pessoas, ou se não 10 pessoas. Lá em 2012, eu acho, mas infelizmente o projeto não deu certo e nós abandonamos o projeto. Cada um foi para o seu canto, né? Uma equipe de pessoas aqui que se conheceram no Facebook, cada um foi para o seu canto e ninguém foi trabalhando no projeto. Houve diversas diversidades entre a equipe e infelizmente o tipo de projeto não remunerado não foi muito atrativo para a maioria da equipe. Mas, sobraram objetos aí ao qual eu modelei, né? A equipe, cada um modelava os seus objetos e seus tipos de trabalho na equipe. Então, eu fiz esse barril aqui, aprimorei, dei um up to date no material, né? Melhorei, melhorei a minha ação e tal e decidi postar aqui. Foi postado dia 7 de agosto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não vou mostrar mais nada para vocês aqui. Vocês vão fuçando aí meu personagem aqui, vocês viram lá. Vão fuçando aí meu Facebook, vendo e apreciando os trabalhos aí, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui também tem uma coisa legal também. Eu não vou mostrar muito, muito. Vou deixar por conta de vocês. Tem um personagem aqui que eu fiz. Esse personagem aqui foi para um contexto aí de um grupo chamado Blender Center, tá? O qual não houve retorno também da galera que participou do concurso, não teve votação, não teve nada. Aí, ficou aí. Eu fiz o personagem, o coelho da Páscoa, tá aí. Gostei do resultado também, tá bacana. Eu não sou muito bom em modelagem orgânica, mas eu modelei orgânico aí. O personagem, o coelho cartunês, tá aí, material legalzinho, bacana. Aí, eu fiz aí. Tudo feito no renderizador interno. O coelho babano, o olho, o fundo, o ovo de páscoa, a carroça e tudo mais aí. Então, e se você quiser ver mais aí, fuça aí no meu Facebook aí, que tem muito mais aí. Muita coisa bacana para você ver, curtir, compartilhar e comentar, é claro. Comentários positivos, eu aceito. Negativos, não. Então, aqui são algumas coisas que eu já postei. Então, para finalizar, como já está muito extenso, eu estou falando demais, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu vir em álbuns aqui. Vou mostrar os vídeos que eu vou postando aqui no canal. No canal, não. No meu Facebook pessoal. Deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu colocar a qualidade HD. Deixa eu aumentar. Isso aqui foi uma animação de um fundo psicodélico, usando apenas o old, do Blender Render, renderizador interno. E depois eu usei o F Curve para animar tanto o fundo, como a cabeça do macaco Suzane. E aí ficou bacana aí a animação. Animação com 120 frames. Ficou legal, né? Se você quiser fazer. Lembrando que a animação também não foi renderizada. Foi só renderizado o fundo. E eu juntei o fundo no OpenGL. E fiz a renderização de OpenGL, que ficou levíssima e super rápida. E aqui eu usei um material chamado Match Cap na cabeça do macaco. Eu não sei pronunciar em inglês, pessoal. Eu repito toda hora para vocês. A minha pronúncia é horrível. Peço até perdão aí para vocês. Eu não sei pronunciar, beleza? Então é isso aí. Isso aqui é uma animaçãozinha feita com um fundo psicodélico. Uma outra animação, o personagem falando. Ao qual eu já mostrei para vocês lá no YouTube, tá? Isso aqui deu um puta trabalho para fazer e sincronizar a boca do personagem. Ele está falando, mas o áudio não sai para vocês. Eu estou ouvindo aqui, por isso que eu desliguei o som aqui, porque está atrapalhando para falar. Vou passar para o próximo vídeo. Personagem falando. E aí o personagem falando, tá? Desemexendo, animação. Aqui tem a breve descrição de como foi feito. Tem o link do grupo Bender Vision. Deixa eu passar para o próximo. E aqui foi um make-off do personagem. Eu mostrei lá para vocês. Eu não mostrei, estou mostrando aqui novamente. E aí, está aqui todo o processo para o personagem, tá? Foi usado o Shape Keys. Aqui na face do personagem em geral. E aqui no F Curve, você pode ver a boca e pálpebras. Que é para animar a boca dele. A boca faz parte dessa parte da mandíbula aqui inferior e da cabeça dele em geral. E pálpebras é aqui na parte do olho do personagem. Aquele de um ângulo, aquele de outro, aquele de outro ângulo. E aqui é o bake Sound to F Curve para fazer, sincronizar aqui com a boca do personagem. Tem uma técnica bacana aqui também. É que não dá para mostrar aqui. Facebook não deixa, atrapalha. Aqui embaixo tem a opção chamada, não sei se é Syncry, AV Syncry. É bacana clicar em AV Syncry para ter um sincronizamento mais refinado da mandíbula. Junto com o áudio aqui da fala do personagem, tá? Eu percebi isso depois que eu renderizei. Eu fiz um teste e eu vi que clicando em AV Syncry, que é sincronizar o vídeo com animação, com áudio, qualquer coisa, fica mais refinado. Então, eu percebi isso. Então, esse aqui é mais ou menos um make of de como foi feito. Make of básico. Eu não vou poder apresentar isso tudo para vocês aqui. Estou mostrando mais ou menos como é que foi feito o personagem. Foi criado aqui um grupo de vértices, tá? Vertex Group. Vertex Group. Para ossos eu tenho a armadura aqui do robô. Mas a armadura está ocultada aqui na camada aqui. Para a animação correr mais rápido. Só que o personagem, ele só tem armadura só na cabeça. É armadura e um rig básico nos braços e no corpo dele. No olho também tem, para poder movimentar a bola do olho. Na mandíbula não tem, nem na cabeça tem. Na cabeça eu decidi usar a Shape Keys. Que aí, ele só mexe a cabeça, mexe o braço. Mexe, gira o corpo, gira a cabeça para qualquer lado. E aí, foi mais ou menos um make of dessa construção, dessa animação desse personagem. E agora, deixa eu dar um pause aqui. Para aumentar a qualidade. Para fazer essa roda gigante aqui, apenas com o Riz de Bane. Eu usei a seguinte configuração. Eu usei um empty chamado de motor. Um empty para cada caçamba dessa. Um empty aqui para esse arco da roda gigante. Então, aqui essas caçambas, eu vou chamar de caçamba. Está parenteada nesse arco aqui da roda gigante. E esse arco está parenteado aqui nessa base da roda gigante. E aí, o que faz o giro da roda gigante? Vocês podem observar que a roda gigante, ela vem com giro. Começa com giro devagarinho. É tudo por conta da configuração do Riz de Bane. Desse motor que controla a velocidade. E do outro empty que está parenteado aqui nessa base da roda gigante, ele faz esse girar. Onde eu posso controlar a velocidade da roda gigante. Isso pode ser feito para ventilador, como você viu lá no meu YouTube eu apresentando para vocês. Isso pode ser feito com roda de carro. Se eu parentear quatro rodas num carrinho e jogar ele no chão aqui, nesse chão, ele vai andar conforme a velocidade que eu programar lá. Aí eu configuro a massa do carro e a massa dos pneus. Ele vai andar perfeitamente, sem precisar usar animação por interpolação de movimento. Onde a animação é toda feita pelo Riz de Bane. Isso é Blender, pessoal. Isso é Blender. Está aqui uma animação bacana também que vocês já viram lá no YouTube. Que é essa animação aqui. Essa animação aqui. Eu mostrei lá a compilação para vocês. Está dando um erro aqui porque eu estou gravando. O Facebook está travando aqui. Não sei. Está aí. Ele fica demorando, né? Aí o computador está processando, processando, processando. Eu vou apertar um F5 aqui para atualizar porque bugou aqui, saiu do lugar. Vou clicar aqui de novo. E aí eu vou passar. Pronto. Aqui mais ou menos a animação. A animação é feita com OpenGL. Olha a fluidez. Olha a fluidez do objeto, da animação, da câmera, movimento da câmera. Tudo isso é feito lá com F-Curve. Com a animação da câmera. Colocando F-Curve na câmera. Na câmera e a câmera para seguir o objeto. Aí na descrição do vídeo tem mais ou menos o make de como foi feito, tá? Aí foi feito todo esse personagem aí. O personagem aqui foi apenas modelado com um cubo. E eu cheguei nesse resultado aqui. No próximo. Já é aqui o personagem. Já é o personagem já com iluminação HDR. HDR aqui com iluminação de três pontos. Duas lâmpadas Sun. Na parte daqui, né? De trás. E aqui embaixo para dar essa luminosidade vermelha aqui nessa luz vermelha. Se vermelha aqui intenso como LED de luz, é só a gente aumentar lá o emitir lá no material. Como é OpenGL eu não dei bake. Eu tinha colocado o material de emissão no renderizado interno que eu esqueci. O nome agora é onde pode colocar a luz do material incandescente para emitir em qualquer objeto. Mas aqui no OpenGL não é possível fazer isso. Então eu não dei bake. Aí já ficou suficiente o resultado final, na minha opinião. Vou passar para o próximo vídeo. Esse aqui foi um fogo feito apenas com displays. Usei um pouquinho de partículas. Deixa eu aumentar aqui. E usei também o FQ Editor para fazer esse efeito de luminosidade. Assim, conforme o fogo vai se mexendo, vai dando aquelas oscilações na luminosidade do fogo aonde ele bate. Ficou também leve também. Deu alguns bugs aqui no finalzinho, uma acelerada. Mas ficou um resultado também satisfatório de fogo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aí. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E é claro, inscreva-se no meu canal. Essa é a melhor contribuição que eu posso receber de você se inscrevendo no meu canal e curtindo os meus vídeos que eu vou postando aqui no canal. Miquelôngim dia. Mua.